Eu não sou pedreiro, sou cabeleireiro, profissional, mas eu gosto muito de cozinhar, então eu tô fazendo essa obra de aço aqui na minha casa. Tô fazendo uma churrasqueira tribo, né? Já tem vários vídeos, eu vou postar esses vídeos pra vocês aí no YouTube. E assim, eu cheguei na parte da fornalha, do forno, né? Onde tudo tem que ser revestido com essa pedrinha aqui, que é a pedra refratária, que vai reter o calor, né? E aí você vai controlar através da chaminé. E aí depois é outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Então é assim, hoje eu vou encher a laje, a lajinha do forno, né? Mas primeiro, como ele tem que ser todo revestido de refratário, eu já revesti as paredes, já limpei ele com óleo. Tem que passar um óleo nele, que ele é de ferro fundido, mas tem que ter um óleo, né? E quando você acender o forno, ele vai fumaçar um pouco, mas é o óleo que tá caimando. Isso aí é pra curar o forno. E aí a gente vai botar aqui as pedras refratárias, né? Eu optei por essas chapas aqui, ó, porque os colegas aí do YouTube, eles fazem com vergalhão. Só que eu achei melhor a chapa, porque dá pra você colocar as duas. Ó, dá pra você colocar as duas. Tá vendo? Ó, e aí vai. E aí eu vou passar aqui uma argamassa, vou fazer um vídeo pra vocês. Passar uma argamassa aqui em cima, antes de passar o concreto, tá? Pra ele aderir melhor. E o ferro vai ficar lá dentro, só que tem que passar o óleo nele. Tá bom? E depois eu vou postar outros vídeos falando sobre a saída da chaminé, com quantos centímetros ficou, tá? Tá bom? Quando eu encher eu vou fazer outro vídeo pra vocês. Valeu? Obrigado, hein?